Tem porra, tem porra, só a mim Não vou olhar o meu Deus 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 Não vou olhar o teu dançar Não vou olhar o teu dançar Não vou olhar o teu dançar . Eu te quero dizer que o último éopathos Não vou olhar o teu dançar Eu te quero dizer que é Impha-teiro Não vou olhar o meu Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL